Estamos de volta e eu já estou aqui sentadinha porque agora o assunto é mais descontraído, é carnaval e essa festa tradicional enquanto ela é sinônimo de folia para muitas pessoas, para outros vocês sabiam que é uma oportunidade de se elevar a fé? E é com esse espírito que cerca de mil pessoas estão participando do Rebanhão, um evento realizado pela Igreja Católica e Presidente Prudente, mas que recebe fieis de todas as religiões. A atenção é na leitura da Bíblia, aprendizado. Em outro momento os olhos estão fechados, concentração, reflexão, oração. O Rebanhão ocorre sempre durante o carnaval e já são 21 edições. A 18, o Adilson e a Aline participam. Ainda nem eram casados naquela época, mas agora trazem até os filhos, Samuel e Gabriel. Pensando no futuro deles mesmo, porque hoje nós temos a ideia de um carnaval onde tem uma perdição, onde tem drogas, onde tem prostituição, então eu procuro trazer meus filhos para a igreja para tentar livrar isso deles. Na tentativa de que eles, quando forem adultos, jovens e adolescentes, também saibam distinguir o que é bom e o que é ruim para eles. Com o tema Retornar ao Primeiro Amor, nos quatro dias, todo mundo participa de momentos de partilha, de missas e de pregações. Uma delas foi realizada pelo Adriano, que veio de Jundiaí. Ele é responsável pelo trabalho de evangelização de jovens de todo o estado de São Paulo. O jovem hoje tem a necessidade de um amor concreto, ou seja, para nós este amor é o amor de Deus. Esse amor de Deus que vem de encontro, a restauração da própria vida, a restauração das famílias, a restauração da sua afetividade, sexualidade, porque isso é uma das maiores necessidades que nós vemos hoje na juventude. E Deus sempre vem em socorro dessas necessidades, sim. E essa é uma das preocupações dos organizadores do evento. Isso porque boa parte dos participantes ainda está na adolescência, época de paquera, né? E aqui no Retiro de Carnaval, será que pode paquerar? Pode, pode paquerar. Com discernimento, mas pode, porque é aqui que nós vamos encontrar talvez aquele amado que a gente está procurando, um amado de Deus, preparado por Deus. Aqui nós podemos encontrar essa pessoa. A Rayane e o Denis têm cinco anos de namoro e trabalham juntos na orientação dos jovens. Tem até um canal na internet para falar sobre como é namorar e frequentar a igreja. Usam a própria experiência para ajudar os mais novos. Não adianta nada a gente falar de alguma coisa e não viver. Então, principalmente, né, nossa vida tem que ser um testemunho. Então hoje a gente quer um namoro do coração de Deus, daquilo que Deus quer. E também, é, só um dá também para que esses jovens, né, estejam perto da gente e também estejam aprendendo aquilo que a nossa igreja pede. Mas como é carnaval, aqui também tudo acaba com música, dança e muita festa. Muito bacana. E aqueles que quiserem participar do Rebanhão, ainda dá tempo. As celebrações seguem até amanhã e os interessados devem ir ao IBC, na Vila Furquim, onde o evento é realizado, e fazer a inscrição. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais.